Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone. Começo com essa imagem fantástica aqui dessa região. Olha só que bacana pessoal. Já vou falando da região que estamos. Hoje estamos sobrevoando a região do Buquerão de Itajuru. É isso aí, a região conhecida como Buquerão de Itajuru. Vamos fazendo esse giro. Como você pode observar, uma região de mata planta, que estamos em um vale pessoal. Por isso, daí derivou o nome Buquerão. Vamos fazendo esse giro aqui. O nosso objetivo hoje é dar uma curiada em mais uma cachoeira. Mais um vídeo da nossa série Cachoeira da Região. Então, vamos já fazendo esse giro. Já aparece uma casa ali embaixo. Vamos seguindo. A cachoeira que vamos estar curiando hoje é exatamente a cachoeira do Buquerão de Itajuru. É isso aí. Vou seguindo aqui, já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. É você que acompanha sempre o nosso vídeo, está aí sempre acompanhando o nosso voo. Caso ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever e ativa o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Siga-nos no Instagram, arroba ps.drone. Tenha uma olhadinha para baixo aí para ver se vi alguém ali para a gente brincar um pouco. Aparentemente, não tem ninguém ali na área externa das casas. Então, vamos seguindo por aqui. Já para descer e dar uma curiada aqui na área da Cachoeira. A Cachoeira que está exatamente aqui nessa área, pessoal. Pessoal, estamos fazendo esse voo em um dia de chuva. Por isso, você não vai ver ninguém aqui na Cachoeira. Olha só. A movimentação é zero aqui na Cachoeira. Vamos descendo aqui, mas você vê aí a beira da estrada, uma Cachoeira bacana. Vamos descendo aqui para curtir de perto essas imagens aqui dessa área. Show de bola, hein? Olha só, pessoal. Que bacana. Vamos descer aqui. Que tal voar baixinho por aqui? Olha só. É o canal PS Compto Drone. Mais uma vez, sobrevoando uma Cachoeira e mais um vídeo aí da nossa série. E aí você vai curtindo aqui o nosso canal essa imagem. Olha só que take. Vamos descer aqui, ficar baixinho aqui, bem próximo da água. Olha só que imagem, pessoal. Show de bola, hein? Olha só que bacana. E aí, vale um like aí. Não vale por esse take? Gente, olha só que legal. O drone está quase tocando na água, pessoal. Deixa eu olhar para baixo e vou seguir. Olha só. A impressão é que o drone vai posar na água, né? Show de bola. A aula especial é o meu amigo Washington. É isso aí, Washington, que é lá da Lagoa Danta. Encontramos com ele quando estávamos vindos para cá. Ele que nos informou aí. Vamos chegar até aqui. O Washington, que é de GQE. E, segundo ele, está aí sempre acompanhando os nossos vídeos, sempre acompanhando os nossos voos lá de São Paulo. Ou melhor, ele é da Lagoa Danta e mora em São Paulo. Show de bola, pessoal. Legal demais chegar nos locais assim. E as pessoas nos reconhecendo aqui através do canal PS.drone, através dos vídeos que nós fazemos aqui para o canal. E aí você vê aí, ó. Vamos voando baixinho aqui. Temos aqui na frente esse cano. Olha só que legal. Show de bola. Olha só que imagem, pessoal. Estamos pertinho, pessoal. Aliás, o Marcos e eu somos as únicas pessoas que estamos aqui nessa área da cachoeira. Estamos aqui, ó. Fazer um zoom aqui. Olha só. Vamos dar um tchauzinho. Vamos dar um tchauzinho aí, Marcos. É isso aí. Voltando aqui para a nossa curiada aqui na cachoeira de Itajuru. E você vai curtindo comigo essas imagens. Olha só que legal, pessoal. Ó. Vamos fazer um giro aqui, pegando esses canos aqui. Esses canos que dão um charme a mais aqui nessa área da cachoeira. Show de bola, hein? Olha só que bacana. Vamos fazer esse giro aqui. Exatamente para você ter uma imagem aqui de cima. É sempre bacana, né? Fazer essa imagem assim, girando. Com um objeto no foco. Estávamos exatamente com o cano. E agora você pega essa imagem aqui de cima. Olha só que show de bola, pessoal. Vale um like, não vale, pessoal? Vale um joinha, não vale? Como eu falei, hoje é um dia chuvoso, por isso não tem ninguém por aqui. Estamos em uma época fria. Estamos fazendo esse voo no dia 4 de agosto de 2024. Fazendo aí mais um voo da série. E aí vamos fazendo esse giro aqui. E você curtindo comigo essas imagens. Olha só que show de bola, pessoal. Girando aqui você vê. Que tem uma estrutura aqui de... Foi feita aí uma estrutura de concreto. Olhando para cima aqui, pessoal. Tem uma área que tem mais uma queda d'água. Vamos seguir um pouco. Seguir um pouco mais em frente aqui. Vamos lá. Vamos seguindo por aqui para você ver essa área aqui. Continue no vídeo que eu vou mostrar mais uma coisinha bacana para você no final do vídeo. Olha só. Vamos seguindo aqui. Há uma curiada aqui nessa área. Olha só que show de bola, pessoal. Legal demais. Estar fazendo esses voos, fazendo esses vídeos. Compartilhando com vocês, seguidores aqui do canal. Vocês que sempre têm nos apoiado aqui no nosso canal, ps.drone. É bacana demais, pessoal. Sempre legal estar voando e compartilhando com vocês essas imagens. Por isso, eu peço sempre. Deixe aquele like. Inscreva-se no canal, caso ainda não sejam inscritos. Ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Sigam-nos no Instagram, arroba ps.drone. Essa cachoeira, pessoal, está aí aproximadamente... 30 quilômetros, Marcos. 35 quilômetros, aproximadamente, da cidade de Jequié. Você vê aqui vazio, mas é sempre bacana. Eu estive aqui há vários anos atrás. Vou ver se eu consigo algumas fotos aí da época em que eu estive aqui. Para mostrar para vocês como era aqui naquela época. Beleza? Vamos subindo aqui. Eu falei que tinha uma coisa bacana para mostrar para vocês. É que assim, pessoal. Você observando aqui a cachoeira, dá a impressão que não tem casas perto. Dá a impressão que é só mato. Aqui por perto. Mas eu vou mostrar para vocês que tem bastante casas aqui. É um local que é bastante habitado. Vamos seguindo aqui, subindo aqui para ver esse fake. Olha só. Céu azul aí ao fundo. E aí você vê, olha só, quantas casas temos aqui nessa área. Olha só que bacana. Show de bola, hein, pessoal? Olha só. Creio eu que depois desse vídeo aqui, essa galerinha aí que certamente vão ver esse vídeo aqui no canal ps.drone. Aqueles que ainda não são inscritos vão estar se inscrevendo. E você conhece alguém dessas casas aqui? Fica honesto. Já envia esse vídeo aí para esse pessoal aí. Olha só que bacana, pessoal. Uma casa com o riozão passando ao fundo aí, Marcos. Olha só que legal. Show de bola, hein, Marcos? Top demais. Olha só, pessoal. Que legal. Pessoal, é show de bola. É legal demais voar na zona rural. Compartilhar com vocês esses vídeos. É bacana demais. E Marcos hoje de Copiloto. Agradecendo aí o meu amigo Marcos. Sempre nos apoiando, dando aquela força bacana aqui no nosso canal. E aí, pessoal, como eu falei, bastante casas aqui. Olha só. Que legal, pessoal. Que bacana, hein? Itajuru, que faz parte aí do município de Jequié. É um distrito da cidade de Jequié. Aqui é o Boquerão de Itajuru. Estamos aí a uns 7, 8 quilômetros do distrito. E vamos fazendo esse giro aqui. Já encerrando o nosso vídeo. Já pouco mais de 8 minutos. Chegando aí a 9 minutos de voo. Vamos já encerrando o vídeo para não ficar muito longo. Sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal. Você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Esse foi o nosso bom de hoje. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo. Tchau. A gente se fala. Tchau. 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 Tchau.